Meu nome é Anderson, eu tenho 41 anos, somos proprietários do Japa Food. A gente começou trabalhando dentro de casa, pelo simples fato que ocorreu de eu ter sido mandado embora da empresa onde eu trabalhava. No acordo com o tempo, descemos para a loja, fomos trabalhar numa lojinha que a gente tinha, que era uma loja de roupa, que eu tive que fazer obra nessa loja para descer lá para baixo, porque não estava dando, estava me sufocando tanto dentro de casa, porque já acordava dentro do emprego. E dali surgiu a ideia de comprar umas cadeiras para botar do lado de fora, porque vinham pessoas para querer sentar, e a gente não tinha onde colocar, porque a gente não tinha espaço. Mas só que toda vez que chovia, molhava tudo, as pessoas iam lá mesmo assim, eu falava, poxa, a pessoa poderia não ter ficado em casa, pedindo em casa, mas não. Sempre que eles iam, minha esposa sempre estava ali conversando, e eles falavam, não, venham para cá, não só para comer, mas também para conversar contigo. Porque eu gosto de você, eu gosto do seu esposo, porque vocês que estão vendendo hoje em dia essa comida, a gente gosta da comida de vocês. E é isso. O dog representa um cachorro quente, por isso que tem esse nome, dog de salmão. E a gente resolveu botar ele, porque ele tem muita saída. Isso foi a opção dela, escolher o dog, porque ela vê muito as pessoas comentando, fazendo os comentários, porque fala que é suculento, gostoso, gostoso, tem um sabor incrível. A minha expectativa é, porque querendo ou não, a nossa comunidade é muito carente. Então, pelo simples fato de ter ocorrido esse evento, eu estou achando bacana. A gente pode ter um reconhecimento a mais, as pessoas de fora podem olhar para dentro da comunidade com outros olhos, porque a gente vai ficar mais conhecida ainda. Você que vai estar vendo esse vídeo aí, ó? Vem pra cá, ó, vem provar um pouco da nossa culinária aqui, ó, Japa Food. Eu te convido, pode vir. Vem pra cá, ó, vem provar um pouco da nossa culinária aqui.